Oi gente linda, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar para vocês sobre as tatuagens, as diferenças da popularidade de tatuagens na Europa e no Brasil. Então, antes do Brasil eu morei em vários países europeus e conheci vários europeus e eu posso contar em uma mansão só as pessoas que têm uma tatuagem, uma, uma tatuagem e normalmente uma tatuagem bem discreta que você tem que conhecer a pessoa bem para saber que ela tem uma tatuagem. Então, de verdade para mim, pelo menos na minha experiência na Europa não foi algo comum e também, para mim, a percepção sempre era que quem usa tatuagem é uma pessoa mais rebelde, é uma, sabe, uma percepção diferente, né, diferente do Brasil e no Brasil parece que tatuagem é bem mais comum, não tem, assim, um tipo de pessoa que faz tatuagem, todas as idades podem fazer tatuagem, não depende do gênero, da classe social, de qualquer coisa, eu acho que qualquer pessoa aqui no Brasil você pode descobrir que tem pelo menos uma tatuagem e aqui também é comum ver pessoas com várias tatuagens e, de novo, não depende do tipo de pessoa que é, então é uma coisa que eu reparei, na verdade, já bem no início, quando eu cheguei aqui no Brasil, mas só agora que eu pensei em falar sobre isso, na Europa, quando a gente é mais, assim, adolescente, mais nova, a gente, em vez de tatuagens, a gente quer, por exemplo, piercing, eu diria que os piercings, pelo menos na minha época, eram muito mais comuns, eu lembro que eu tinha um piercing no nariz, então eu sempre tive mais vontade de fazer piercings, não mais, né, agora já sou mais madura, né, mas quando eu era mais nova, ah, eu quis fazer vários piercings, então a tatuagem já passou pela minha cabeça, né, na minha, no meu tempo mais rebelde, assim, mas, assim, mas passou rápido também, ah, então eu nunca tive muita vontade de fazer tatuagem, bom, era só isso, essa era só uma observação minha, ah, o que vocês acham? ah, ah, vocês, vocês têm tatuagem, vamos contar quantos inscritos meus têm uma tatuagem, me falem nos comentários, ah, quantas você tem, ah, se, ou, se você não tem, também pode falar, tá, ah, bom, a gente se começa nos comentários, então, até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau,